Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Vira pra mim, ela não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Vira pra mim, ela não liga pra ele Pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade pra mim é você Fim, fim, fim